Olá, eu sou o Marcos e eu estou aqui para vocês, Transformers, a coleção IDW volume 2, tá? Só para já um respaldo aqui importante, a coleção IDW do Transformers tem várias fases, tá? Então, desde o começo, essa é a fase 1, o segundo volume da fase 1, tá? Nesse volume aqui a gente vai ter uma cacetada de hippie, tá bom? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 GBs diferentes reunidos nesses volumes, tá? São várias edições, na verdade, onde ele tem Stormbringer, né? O que traz a tempestade, Scalation, né? Escalonando. E aí tem o que chamam de Spotlight. Spotlight são histórias curtas focando em um Transformer específico, seja um Autobot, um Decepticon, ou até de repente alguma outra coisa, enfim. Nós temos Six Shots, Ultramarons, Cup, Mirage, Optimus Prime, Ó, é o Optimus Prime e o Runjet. Bom, vamos lá em ordem aqui, gente. Então, o primeiro story aqui, o Stormbringer, a gente terminou o volume 1 descobrindo que os Decepticon estão na Terra, né? Os Autobot descobrem que os Decepticon estão na Terra, e eles chamam o Optimus Prime fora. Então, a gente chama o Optimus Prime pra cá, porque as coisas escalonaram aqui na Terra, né? Ou a equipe que transforma o que está na Terra, porque eles se espalharam pela galáxia, pra assim dizer, né? E tudo indica que o Megatron está na Terra, então, opa, escalonou aqui, temos que chamar o Omega Prime pra vir, o Options Prime pra vir pra cá, né? Já resolvi isso. Esse Stormbringer, então, é uma história que vai contar, não necessariamente da Terra, tá? Mas o Options Prime, ele está em viagem, conversando com os vários Transformers, grupos de Autobots que estão espalhados pela galáxia, e ele recebe o informe de que em Cybertron teve um surge de energia, e um deles lá estava investigando, e algo aconteceu de estranho. Conforme ele manda uma outra equipe investigar, ele descobre que um cara, um Mega Decepticon, não é nem um Decepticon, é um alternativo, é uma força dos Transformers, né? Que é o Thunderwing, que é um Mega mecânico aí, né? Um Mega robô gigante, absurdo, insano, é uma Mega nave louca, transforma num Mega robô, Mega poderoso. O interessante é que você vê, nesse começo, que tem praticamente 90 páginas dessa primeira história, e que esse Thunderwing, ele apareceu no passado, ele é uma força que foi desativada, e um do Decepticon, com o Decepticon, ele tem várias células separadas, e elas não necessariamente se comuniquem. Às vezes elas são até opostas, inclusive, as brigas entre elas, tá? E esse cara tá tentando reativar o Thunderwing, então eles descobrem isso, e vão tentar impedir, e obviamente ele não consegue, o Thunderwing surge, tem uma mega batalha louca, mas é interessante você entender que esse Thunderwing já tinha surgido antes, inclusive o Options Prime e o Megatron tinham meio que se unido, né? Tinham conversado pra saber como resolver sobre o Thunderwing. e aqui tem mais ou menos meio que uma aliança entre ambos, porque esse cara é absurdamente poderoso, né? O Thunderwing é muito poderoso, e eles têm meio que lidar com isso. Obviamente tem tramas, tramóias, enfim, tem um monte de coisas, e reviravoltos, e a história vai se concluir, tá? De forma de outra, depois passando essa história, a gente vai pra Escalation, Escalonanda no caso aí, que tem... Essa é a maior história que tem nesse volume, ela tem praticamente 130 páginas, porque aí conta o que acontece na Terra, e aí você vai descobrir na Terra, o Options Prime chega na Terra, começa a desenvolver um monte de coisa, investigar os Assepticons, Escambau, por quê? Eles vão descobrir que os Assepticons estão aqui, e parece que tem uma fonte de energia muito poderosa aqui, que a gente viu lá no começo, no primeiro volume, que o Soundwave, Shockwave, eu nunca lembro se é o Soundwave ou o Shockwave, um dos dois, que é um mega cientista maluco, resolveu implantar fontes de energia, um projeto chamado Regênesis, Gênesis, em vários planetas ao redor da galáxia, e aparentemente na Terra tem isso, que é uma fonte de Nergom, que é o alimento deles ali, dos Transformers, e aparentemente na Terra tem, e deixa eles mais poderosos que o normal. Enfim, e o que acontece é que os Decepticons estão aqui, e eles estão implantando uma forma de criar um caos, para que eles consigam tomar o controle do planeta. Então, ao longo de todas as histórias, você vai descobrir que os Decepticons estão meio que criando situações, como eu posso falar, controversas, para se dizer, e levando até a guerra. Então, ele vai criar caos, e levar até a guerra. Então, o GB começa no sentido que você vai acompanhando a história dos Autobots e dos Decepticons, de repente meio que se divide, por quê? Um grupo vai partir em direção à batalha, porque começou a escala numa guerra, na Europa Oriental, e eles têm que impedir, os Autobots querem impedir essa guerra de escalonar, porque isso faz parte do projeto dos Decepticons, de implantar a guerra meio que no sentido global, que as humanidades meio que se autodestruíam, para eles tomarem o planeta. Porque, aparentemente, ambos não têm interesse em aparecer para a humanidade. Essa é a real. Então, um grupo vai resolver essa questão da guerra, vai ter uma mega batalha, e um outro grupo vai descobrir, vai investigar um caso, por quê? Quando alguns deles estavam andando numa estrada lá, um dos Transformers, agora que tem mil nomes, gente, eu não consegui lembrar de todos, mas um deles é sequestrado, o cara some, ninguém sabe onde foi parar, então o grupo vai investigar, e isso vai levando para o outro lado, que é muito interessante, porque assim, você vai descobrir aqui que os Autobots, conforme a gente avisa no primeiro volume, eles conseguem fazer uma espécie de holograma, só que um holograma bem avançado, inclusive, pelo que parece, ele consegue ter contato físico, esse holograma que os Transformers fazem, então, para não parecer que o carro está se dirigindo sozinho, a gente faz um holograma dessa pessoa, e ele consegue projetar essa pessoa de uma certa distância do próprio carro, dele mesmo, no caso, do próprio Transformer, enquanto isso, os Decepticons, eles não fazem isso, eles fazem uma espécie de clone, é um negócio meio doido, que não é bem um clone, mas é como se fosse um clone, eles fazem uma criação humana e conseguem pôr no mundo, e você vai descobrir que eles têm gente infiltrada em todos os níveis de governo, em todos os mundos, assim, então, parece que tem várias coisas acontecendo aqui ao mesmo tempo, é uma grande bagunça, mas é muito interessante você ver como os Decepticons estão tentando manipular as coisas todas para criar uma crise global, e os Autobots estão tentando impedir essa situação, mas, de uma forma ou de outra, tem alguns elementos bem curiosos, mas eu vou falar isso mais no final, quando contar o resto das coisinhas aqui, isso aqui é um pouco longo, enfim, eu vou ser um pouco mais sucinto nos próximos aqui, que a gente tem os Spotlights, são histórias curtas, a gente vai ter o Six Shot, que é um Decepticon mega psicopata, mega poderoso, e que, quando termina o Scalation, termina com o Megatron falando, manda chamar o Six Shot, e aí o pessoal, caraca, o Six Shot tem certeza? E aí você tem uma história do Six Shot, para você entender, por que o pessoal fica, caramba, tem certeza, o cara é meio louco, meio psicopata, meio doidão, essa história é uma história curta, não chega a ter umas 20 e poucas páginas, e você vai conhecer o Six Shot, e depois a gente vai conhecer o Ultramagnus, o Ultramagnus é um Autobot, que ele é praticamente um policial da galáxia, que ele roda a galáxia prendendo o Decepticon, tem uma questão moral na história bacana e tal, depois a gente tem a história do Cup, o Cup é um velho, literalmente, é um idoso, um senhor idoso, que é um jipe, um jipe idoso, ele está muito doido, essa história e a próxima são bem interessantes, porque o cara, ele está em um planeta, em que teve alguma forma, afetou ele de uma certa maneira, que ele está tendo crises, de ilusão, ele está meio doidão, enfim, é uma história meio pesada, na verdade, do gibi inteiro, é uma história bem pesada, mas é interessante, não deixa de ser interessante, tem uns dilemas bem curiosos aqui, essas histórias estão em média de 20 e poucas páginas, depois a gente tem o Mirage, o Mirage é muito interessante, essa história é muito louca, porque o nome dele, inclusive, é Mirage, a ideia da Mirage, do espelhado, enfim, do reflexo, para assim dizer, ele começa falando, puta, então eu tenho um sonho, às vezes, de que eu sou um, não sei quem, mas o pior de tudo, é que eu sou um Decepticon, acontece um monte de coisa, e ele termina a história, falando, nossa, às vezes eu tenho um sonho, então que às vezes eu acho que eu sou um Autobot, e ele começa a contar a história, então é muito louco, porque tem essa ideia da Mirage, do espelho oposto, dá a entender, que esse cara está bugado, assim como o Cup anterior, está tendo um problema, esse cara também está bugado, são duas histórias, muito interessantes, você vê alguns problemas técnicos, com alguns Transformers, assim, depois a gente tem a história do Options Prime, que não é a história dele, é uma história com ele, porque o Options Prime, durante o Scalation, que é lá no começo, desse volume aqui acontece, ele tem um evento, ele tem uma, acontece algo com ele, que ele tem uma visualização, e ele vai consultar, um Mega, que é o Omega Supremo, gente Jesus, os nomes são muito loucos, um Omega Supremo, que é um Transformer, um Mega Gigante, daqueles primários, como se fosse uma entidade, assim, sabe, e aí tem uma Mega Luta, com isso aí, um cara que é um Monstro Con, um Monstro Transformer, sei lá, que são vários Transformers, que juntam num cara só, que é um Mega Monstro, enfim, Mega Maluco essa história aí, e assim, é muito legal, porque eles vão escalonando, assim, de nível de poder, cada vez mais insano, né, e por fim, a gente tem o Run Jet, o Run Jet é um Decepticon, que ele é sozinho, e ele está criando um projeto, específico, de criar um aparelho eletrônico, que consegue pesquisar, pesquisar não, encontrar qualquer Transformer, no mundo inteiro, e ele quer derrubar o Megatron, né, enfim, isso, não vou contar o que acontece, mas vai ter um embate entre eles aí e tal, e o aparelho que desenvolve, vai ter um fim específico, deveras, curioso, na verdade, tá, mas de uma forma ou de outra, eu queria ressaltar uma coisa, muito interessante aqui, que é, enquanto o volume 1 me parece, tanto quanto mais político, por assim dizer, a questão moral em um debate político, social, militar, de ações de guerra e tudo mais, esse, vai ser científico, esse aqui, claramente científico assim, porque as histórias, no geral, elas vão envolver questões de desenvolvimento científico, por exemplo, a primeira história, que é a história do Bringer, sobre o Thunderwing, que é esse Transformer gigante, ele foi criado, né, e ele é uma força, ele, tanto o Omegatron quanto o Options Prime, é que consideram ele uma força da natureza, um cara descontrolável, assim, super poderoso, e é um perigo, né, é um perigo total, no Escalação, né, que é a segunda história, e no Stormbringer, eu descobri que tem um cara que está desenvolvendo uma ciência, para tentar trabalhar energias, não sei o que lá, e acaba, e traz o Thunderwing de volta, no Escalação, tem um debate também, em questão de ciência, desenvolvendo, porque, tem toda uma questão de implantação, de algumas coisas que eu não posso contar para entregar, não dá muito spoiler, que os Decepticons estão fazendo na Terra, alguns experimentos científicos, e que aí, cai num detalhe muito interessante, que até os Autobots mencionam, alguns mencionam como, assim, meu, a gente não pode mexer com esses caras, os seres humanos, como se a gente não fosse nada, na verdade, né, e obviamente eles querem evitar que a gente morra, né, eles não querem se envolver com a nossa cultura, nem nada, mas não tem uma grande importância, é um negócio meio complicado, na verdade, tá, mas enfim, no Sixshot tem uma questão, esse é menos científico, para assim dizer, na verdade, ele é o único, mas que é mais porradeiro, o Ultramar nos envolve ciência, porque ele é um policial, que está investindo, ele prende Decepticons, e um Decepticon específico, que ele está procurando, é um cara que é um cientista, que faz várias coisas malucas, ele mistura, a tecnologia de Cybertron, a tecnologia deles, os Transformers, né, com outras tecnologias avançadas, e ele tenta evoluir mais ainda, então ele evolui planetas, evolui muitas coisas, é um negócio muito doido, assim, o Cup tem a ver com isso também, porque ele está, ele tem um problema técnico, vai acabar em algum outro problema século, mas não posso contar muito sobre, para não ter que dar spoiler, o Mirage também, sobre isso, porque ele está meio que no loop mental, para assim dizer, mas é mais ou menos isso, o Optimus Prime é um que não tem muito a ver, na verdade, que ele está só questionando uma outra questão, mas o Rungett volta a ter isso, então, o que ele está desenvolvendo é uma tecnologia também, é muito interessante, como aqui tem um, apresenta um debate, dos vários usos, que a ciência pode ter, né, alguns usos, que parecem ser bons, mas depende de como ele é, aplicado de fato, que elas estão dando mal, e alguns que parecem ser bons, maus, se na verdade, eventualmente se tornam bons, raramente acontece isso, né, e começa a mal, a tendência é ser cada vez pior, mas, de uma forma ou de outra, é interessante ver que o tom, desse volume, ele tem um tom mais científico, dessa crítica científica, né, da aplicação científica em si, e é muito bacana ver isso, porque se consegue contar as histórias, dessas duas facções, que acabamos tornando, né, que é o Decepticon, que são as várias micro células espalhadas, inclusive incongruentes entre elas, e faz muito sentido, dentro da proposta inicial deles, e os Autobots, que apesar de serem uma célula mais coesa, ainda tem alguns detalhes, né, algumas divisões, por assim dizer, mas não tão intensas, que nem o Decepticon, que realmente a gente vai se confrontar, né, aqui a gente tem um detalhe ou outro, mas achei muito curioso, estou gostando muitíssimo, e quero ver agora, qual vai ser o tom do próximo volume, né, enfim, esse aqui então, foi o Transformers, o segundo volume dos Transformers, da coleção IDW, caso você tenha interesse de curir, a linha que é filiado, está aqui embaixo na descrição do vídeo, se você quiser conversar sobre isso, e outras coisas, mas, manda aqui nos comentários, que eu respondo vocês, então é isso, eu fico por aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal, e até a próxima leitura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho